O Clube de Produtores do Continente leva-o a conhecer os melhores sabores de Portugal. Nós produzimos essencialmente animais com base em raças nacionais. Temos o cabrito de seleção, que é um produto de excelência, essencialmente de raças autóctones, que são aquelas que melhor aproveitam recursos naturais. Na nossa casa nunca utilizamos produtos que venham a prestar o crescimento normal dos animais. Aqui não há pressas. Os nossos cabritos de seleção são alimentados essencialmente de leite materno. É uma carne de cor clara, mais terra e é uma carne sempre igual durante todo o ano. É indispensável dar as melhores condições a cada um dos animais. Hoje temos uma empresa com alguma dimensão, graças à parceria que temos tido com o Clube de Produtores.